Música Mais uma vez, sintam-se abraçados com o calor do Nordeste Brasil. Música Reiteramos os nossos votos de muita paz para todos que aqui se encontram. O nosso tema de hoje, como está posto, é consciência e mediunidade. E nós iniciamos com o conceito de consciência. O que nós pensamos que é a consciência? Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é bem simples. Na consciência. Então, a consciência é o reflexo do Criador na criatura. E o próprio Livro dos Espíritos, na questão 635, ele complementa esta definição de consciência. Trazendo que é o pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência nada mais é do que tudo quanto aflora a nossa mente. São todos esses pensamentos que estão a povoar. É claro que esses pensamentos, eles são variados. Nós temos uma gama de pensamentos que vão levar ou não ao homem, ao ser humano, se apresentar com consciência, com semi-consciência ou até inconsciente das suas atitudes, daquilo que ele faz no seu dia a dia. Para a aquisição da consciência, torna-se necessário uma série, uma variedade de exercícios no nosso dia a dia. Porque nós transitamos, de acordo com as experiências que estamos vivendo ao longo das sucessivas reencarnações, por mundos que nos conclamam a provas. E de acordo com o nível de consciência que estamos a viver, na presente, ou que já vivemos nas experiências pretéritas, isso vai estar determinando a forma como nos apresentamos, a forma como reagimos frente aos obstáculos, frente às dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia. Nós tivemos um estudo feito por um psicólogo russo chamado Gurdjieff. Ele fez uma análise da consciência humana para exatamente estabelecer de que maneira o ser humano se apresentava. Então, ele pôde verificar que o ser humano, ele tinha dois tipos de consciência. A consciência adormecida e a consciência desperta. Então, quando fazemos uma análise do processo de evolução consciente do ser humano, podemos perceber que, em algumas circunstâncias, a nossa consciência está adormecida, em outras, ela já se apresenta de maneira sonolenta. Este sono que é apresentado é um sono metafórico. Isso vem representar que o indivíduo, ele ainda não despertou para as realidades da existência. E Robert, fazendo um estudo, Derrap, fazendo um estudo sobre, fazendo uma análise sobre esta consciência do ser humano, ele pôde fazer uma divisão pegando através dos estudos que foram trazidos por Gurdjieff. E é exatamente o que nós vamos estar apresentando neste momento. Em primeira instância, o indivíduo, ele se apresenta numa consciência de sono sem sonhos. Quais são esses indivíduos? É aqueles que pensam apenas nas suas necessidades fisiológicas. Atender à necessidade de comer, de dormir, da sexualidade, de respirar. Joana de Angeles, no livro Ser Consciente, ela apresenta este homem como agindo por instintos. E ele age por instintos porque ainda tem a sua consciência adormecida. Será que é fácil para o ser humano ele transitar de uma zona de sono sem sonhos para a zona que se apresenta logo depois, que é exatamente esta zona de sono com sonhos? O que seria isso para Robert Derrap? É exatamente aquele indivíduo que já consegue sair da sua condição primeira dos instintos. O indivíduo já consegue pensar em uma outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa? É o seu parceiro? É aquela pessoa que você tem uma afinidade? É alguém que é muito querido da sua família? Então ele começa a transitar. É claro que ainda se faz presente os instintos, estas necessidades de ordem primeira. Só que, quando nós fazemos uma análise do perfil psicológico deste indivíduo, seria aquele que ainda se apresenta como se fosse uma criança ou um adolescente. Ele transita entre estas duas fases. Na sua fase de consciência, que está adormecida, mas que tem sonhos. É nesta fase que o indivíduo começa a transitar do seu inconsciente para a consciência, todos os seus conflitos que estão armazenados do passado. E quando esses conflitos, através destes sonhos, emergem para a consciência, eles têm necessidade de estar sendo trabalhados para que o indivíduo possa superar aqueles conflitos arraigados no cerne do seu ser. Para tanto, ele precisa da sua vontade, do seu esforço. Mas ele ainda não possui essa vontade, esse desejo de mudança. Quando rudimente apresenta esse desejo de mudar, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que surge à sua frente, ele decai. É o indivíduo que ainda vive muito para os prazeres, vive muito para a questão do ter. É aquele indivíduo que ainda não despertou despertou para estas realidades que dão sentido à existência. Esses indivíduos, eles estão buscando realmente aquela relação com o outro mais limitada. Eles não conseguem ampliar a sua vivência a benefício da humanidade. Porque o esforço que ele empreende para esta mudança, ele ainda é muito limitado. Quando pensamos neste primeiro estágio do indivíduo que age mais por instintos, podemos pensar, será que no mundo atual em que vivemos, isso ainda é muito marcante nas pessoas que compõem a nossa sociedade? À primeira vista, nos dá a impressão de que não convivemos muito com estes seres que são mais instintos. Mas, em verdade, estamos passando por esta transição. E é exatamente por viver em função desses instintos que a humanidade ainda se apresenta com essa característica. É claro que nesta transição, esta segunda fase, ela já começa a se apresentar de maneira mais evidente. E é exatamente nessa fase que nós necessitamos de vários recursos que poderão nos impulsionar para a aquisição do próximo estágio, que é a consciência de sono acordado, as descobertas das finalidades da existência. Conta-se que um mestre, ele, durante um ano, uma vez na semana, ele trabalhou com dez jovens para educá-los na conquista da autoconsciência, na conquista de si mesmo. E havia um desses jovens que saía de uma cidade que tinha uma distância que levava em torno de uma hora, uma hora e meia para ele chegar ao local do curso. E depois de passados alguns meses, esse jovem chegou para o mestre e disse Mestre, eu tenho observado que durante todo este tempo você tem se esforçado muito para nos mostrar o caminho da libertação, para nos apresentar uma maneira mais fácil de nos libertar, libertarmos das nossas amarras, daquilo que ainda nos mantém vinculados à matéria. Mas a maioria das pessoas durante todos esses meses que estamos convivendo, nas quais eu me incluo, ainda tem dificuldades de estar saindo desta primeira zona. Por que isto acontece? Você tem dado muitos exemplos, inclusive com a sua vivência, que à primeira vista parece que é fácil, mas quando partimos para a prática no nosso dia a dia, tudo isso se apresenta com muita dificuldade. O que podemos fazer para melhorar esta condição? Porque ao observar é uma minoria destes dez que conseguiram avançar um pouco. Então o mestre respondeu, em primeiro lugar, para que nós possamos alcançar os objetivos a que nos propomos, precisamos do esforço diário, constante. Uma dificuldade que surge, ela não pode ser maior do que a nossa vontade em alcançar as nossas metas. Assim como eu, outros também passaram por momentos muito difíceis para poder alcançar o caminho do autoconhecimento. Você, por exemplo, que vem de uma cidade que é mais distante. se eu perguntasse a você, como é para chegar da sua cidade até aqui? Você me diria? Claro que eu lhe diria qual seria o caminho. E será que eu, que nunca vim da sua cidade para cá, somente com as suas orientações, eu teria facilidade de chegar até aqui? Então aquele jovem parou e refletiu. Depois ele disse ao mestre, realmente nós precisamos fazer o nosso caminho diário para conhecer como é que nós transitamos por esses caminhos, para descobrir quais são as dificuldades que residem neste caminho, a fim de chegarmos ao local que nós almejamos. Então é preciso pensarmos que em primeira instância temos que estabelecer os nossos objetivos e estabelecer estas metas ela vai necessitar de cada um de nós o autoconhecimento. Como é que podemos traçar objetivos na nossa existência se nós não nos conhecemos, se não sabemos quais são as nossas fragilidades, aquilo que se apresenta como obstáculo à maneira como vamos estar nos comportando para superar esses desafios, essas dificuldades? Quais são os recursos que nós dispomos para lançar mão nos momentos que isso se apresenta? Porque a vida de cada um ela é constituída de desafios e esses desafios precisam ser enfrentados. O que hoje conseguimos superar o ontem quando vivemos um momento da dificuldade certamente que os percalços para esta superação foram mais difíceis foram mais dolorosos. Quando olhamos para trás e percebemos o quanto conseguimos avançar isso deveria se constituir como um estímulo para a superação de qualquer momento difícil que venha se apresentar na nossa existência. então neste momento em que vamos estar buscando esta vontade que é íncita no nosso ser porque cada um de nós é centelha divina então tem Deus dentro de cada um. É claro que para alguns essa centelha ainda se apresenta adormecida precisando despertar e onde vai iniciar este processo do despertar? É exatamente na nossa busca daquilo que traz sentido para a nossa existência. Então a partir do momento que conseguimos vislumbrar o que nos dá sentido certamente certamente teremos mais alegria de viver e é nessa busca constante deste sentido da existência que estaremos motivados para a superação destes desafios e destas dificuldades. Então nesse estágio apesar de estar sendo colocado com uma consciência de sono sem sonhos o indivíduo dá início ao seu processo de despertamento e aí ele entra no quarto estágio que é a consciência da transcendência do eu a identificação consigo mesmo então é aquele indivíduo que já se reconhece que já fez todo aquele processo de autoconhecimento inclusive pensando na proposta de santo Augustinho que é apresentado na questão 919 do livro dos espíritos o conhece-te a ti mesmo então é fazer aquela busca na sua mente ao final de cada dia quais foram as atividades desenvolvidas e como eu me comportei perante a sociedade perante aquele outro que convivo na relação do meu cotidiano e as respostas que surgirem a nossa mente elas devem estar condizentes com os postulados da doutrina espírita com as bases do evangelho de Jesus que são exatamente esses que nos impulsionam cada vez mais a esta busca do ser consciente então nesta fase o indivíduo reconhecendo a si ele já descobre que a vida precisa ter um sentido que visa a solidariedade a fraternidade universal então lembramos aqui de pessoas que já trabalharam junto a humanidade e que se destacaram nesta fase Mohandas Karanshan de Gandhi o famoso Mahatma Gandhi que lutou pela não violência pela paz no mundo Madre Teresa de Calcutá Francisco Cândido Xavier e se fôssemos relacionar aqui teríamos muitos exemplos de pessoas que viveram e que trouxeram através do seu exemplo este movimento da consciência e por fim temos a consciência cósmica que é exatamente a meta de todo ser humano e este é o exemplo de Jesus Cristo Jesus foi realmente este ser que trouxe para cada um de nós a vivência da sua unicidade com o pai quando ele disse narrado no evangelho de João capítulo 10 versículo 30 eu e o pai somos um licença aqui o que significa esse eu e o pai somos um é exatamente a vida voltada para os preceitos do nosso pai o que ele deseja de cada um de nós quais são as construções que estamos a realizar no nosso dia a dia para que possamos aprender neste processo e sair da experiência com o objetivo de alcançar a plenitude é fácil certamente que não mas a partir do momento que nós nos colocamos à disposição para alcançar esta consciência cósmica sabemos que no momento que a doença bater a nossa porta temos a certeza de que aquilo se apresenta como necessário para o meu processo de amadurecimento então Joana de Angeles coloca que estar desperto é mais do que se encontrar vivo superando os automatismos para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido alcançar esse estágio final da consciência cósmica vai significar que precisaremos de muitos recursos e um deles é a oração a própria Joana de Angeles coloca no livro intitulado Convites da Vida Psicografia de Divaldo Franco que a oração é o interfone que nos comunica com Deus então se pararmos para pensar o significado deste canal de comunicação que está à nossa disposição que podemos lançar mão para a superação dessas dificuldades e que ainda não buscamos este recurso imprescindível o próprio livro dos espíritos quando trata da oração ele fala que o ato de orar ele quando o indivíduo realmente busca com confiança ele estará buscando a sua libertação das tentações e os espíritos bons eles serão direcionados para atender aquele apelo aquele chamado daquele que está em oração com convicção então a oração nada mais é do que o pensamento do homem o pensamento do ser humano na comunhão com Deus então devemos estar buscando este recurso para que nós possamos alcançar a consciência necessária e por que não no trabalho que estaremos desenvolvendo na prática mediúnica com preparação então esta oração ela deve ser constante na vida de cada um principalmente quando nós falamos do trabalho mediúnico porque este canal de comunicação ele deve ser constante o indivíduo não pode chegar a uma sala mediúnica quando anteriormente ele estava numa vivência de conflitos de tempestades na sua vida e ele adentra a sala achando que todos aqueles conflitos e tempestades vão desaparecer pelo fato de adentrar a sala mediúnica sabemos que na condição humana que vivenciamos isto não é fácil mas se buscarmos aquele exercício diário aquela conexão quando alguma situação difícil se apresentar e acharmos que não teremos condições de dar conta solicitar através da assistência dos bons espíritos que eles possam chegar até nós e nos auxiliar no nosso processo como apelo fazemos né na sala mediúnica ao iniciar a reunião então é aquele momento concreto de estar estabelecendo este canal de comunicação mas esta oração ela vai continuar pelas mentes daqueles que se encontram naquele trabalho então durante todo o transcurso do trabalho estaremos conectados com a espiritualidade auxiliando através da oração aqueles espíritos que se comunicam que tem dificuldades auxiliando através da sustentação os que estão no diálogo com os espíritos e que também em algumas circunstâncias eles tem dificuldades na manutenção deste diálogo e a oração no final da reunião exatamente para poder agradecer as dádivas recebidas e sabendo que aquela reunião foi apenas o começo ou a continuidade de algo que ainda vai acontecer vai dar continuidade no plano espiritual como terapia do médium do doutrinador do assistente participante então quando nós falamos do médium antes de iniciar a passividade ele deve estar com seu canal de comunicação com a divindade exatamente para preparar o recebimento daquele que ele vai estar dando a passividade para o doutrinador ou dialogador também se constitui num recurso importante porque através da oração quando ele começa a ouvir aquele sofrimento aquela manifestação de raiva de ódio que o espírito apresenta é através da oração que ele estabelece esse canal de comunicação com a divindade com os espíritos bons que estarão enviando os recursos necessários para que ele possa continuar em atendimento e o espírito sofredor sair daquela condição em que ele se encontra e do assistente participante é aquele que vai estar sustentando com as vibrações aquele momento então este tem um papel fundamental muitas vezes as pessoas até que são as assistentes da reunião se questionam o que estou fazendo aqui porque não tem um papel mais ativo na reunião então precisamos entender que este indivíduo é tão importante quanto os demais membros porque é através dele que vai ser mantida a harmonia daquele ambiente se ele consegue sustentar a sua a sua os seus pensamentos concentrados no bom êxito do trabalho a meditação na prática mediúnica Joana de Angelis coloca quem ora fala quem medita ouve então a meditação é exatamente este momento em que nos colocamos à disposição inicialmente ela surge como um exercício de duração mais mais curta exatamente porque na nossa mente os pensamentos povoam e se dispersam e no momento que ocorre a dispersão é como se nós estivéssemos momentaneamente saindo da sala e prejudicando a harmonia do ambiente então este é um outro recurso necessário indispensável para a manutenção da harmonia do trabalho no silêncio teu espírito mais livre pode entrar em contato conosco isso vem nos colocar exatamente a questão de que estamos nos libertando tirando da nossa mente aqueles pensamentos que não são condizentes com o trabalho que estamos a desenvolver quem se conhece identifica melhor o pensamento alheio aqui retomando mais uma vez a necessidade do autoconhecimento na medida que nós sabemos das nossas fragilidades no momento que nós paramos para a oração para a meditação vamos educando a nossa mente para o silêncio interior este exercício ele deve ser iniciado o mais precocemente possível independente de sermos trabalhadores da área média única porque a concentração ela é imprescindível para todas todas as situações que nós vivemos no nosso dia a dia quando estamos com a conversa com alguém que nos passa a relatar as suas dificuldades é preciso ter concentração para ouvir o que aquele aquele ser está nos colocar se temos este hábito de povoar a nossa mente com outros pensamentos e não direcionar aquele trabalho isso vai trazer um resultado negativo para o trabalho mediúnico então a meditação estará nos auxiliando neste exercício para a concentração abrindo-se aos ideais superiores pode-se acionar a transmissão da mensagem então é através deste mecanismo que estaremos mais propensos a receber as mensagens que emanam dos espíritos superiores dos que dirigem os nossos trabalhos quando adentramos a casa espírita normalmente trazemos o que carregamos durante o dia se essas atividades são à noite a partir do momento que nós estamos aqui é preciso dar campo para a ação dos espíritos benfeitores do nosso anjo guardião para que tenhamos o resultado que desejamos para as nossas dificuldades porque em verdade os nossos anjos guardiãos eles nos acompanham a todos os momentos estão a nos oferecer o estímulo a coragem para prosseguir mas se estamos com um pensamento distante certamente teremos dificuldades em captar as ideias o estímulo que eles estão a nos oferecer a concentração nas reuniões mediúnicas deve ser dinâmica centrada na compaixão então é exatamente você está frente àquela situação que se apresenta se colocando no lugar do outro é o que nós chamamos da empatia porque na medida que você se vê como o outro que sofre certamente você terá mais condições de estar auxiliando aquele sofrimento desenvolvimento mediúnico começa pelo estudo mas o exercício não deve iniciar antes de a faculdade aflorar por si mesma já temos falado no decorrer desses dias da necessidade do estudo na casa espírita então muitas vezes a gente pensa porque começa a ter os sinais de que a mediunidade vai aflorar que poderemos já estar iniciando o trabalho na mediunidade na reunião mediúnica sem o estudo então esse estudo é o que vai oferecer os fundamentos para que nós possamos através das bases aprendidas poder estar contribuindo melhor com aquele trabalho a faculdade mediúnica é qual cachoeira que a engenharia deve disciplinar e colocar a serviço da produção que fomenta o progresso se tivéssemos a noção dos benefícios que o trabalho mediúnico oferece aos espíritos em sofrimento certamente estaríamos nos colocando mais à disposição deste trabalho é um compromisso que assumimos anteriormente e que precisamos empreender os nossos esforços na superação das nossas dificuldades da superação daquilo que ainda nos mantém vinculados ao primitivismo para que possamos alcançar o sucesso resultado almejado por aqueles que programam este trabalho para cumpri-la como unição requer sentimentos de renúncia abnegação e sacrifícios espontâneos incompatíveis com a consciência adormecida então tudo precisa ser vencido um trabalho de um membro em reunião mediúnica é um trabalho de amor é um trabalho de abnegação mas sabemos que nem todos tem esse sentimento de amor desenvolvido quem sabe não é exatamente a partir deste trabalho vendo o sofrimento do outro que podemos estar aquilatando tendo esta noção do quanto é necessário esta busca de crescer esta busca de estar cada vez mais distante do egoísmo da inveja do ciúme de tudo aquilo do orgulho de tudo que pode estar nos afastando deste contato mais próximo da espiritualidade então vamos procurar estar a cada dia estabelecendo estas metas é claro que há a meta a ser alcançada eu sou por exemplo uma pessoa muito orgulhosa vencer o orgulho não é nada fácil para que eu possa vencer eu tenho que ver quais são os caminhos para alcançar esta meta estabelecida e a partir do momento que eu vou no meu exercício diário conseguindo me libertar mas em algum momento caindo quando eu caio se isso vem a minha consciência que foi uma queda isso significa sinal de avanço porque todo o processo de mudança ele fica no vai e no vem até que nós consigamos alcançar estabilizar aquela mudança não podemos deixar de considerar a influência dos espíritos que não estão interessados no nosso progresso na nossa evolução na nossa mudança que também estarão rodeando o nosso existir o nosso cotidiano para que não sejamos vitoriosos por outro lado temos os espíritos bons temos o nosso anjo da guarda que também estarão ao seu lado e quem iremos permitir influenciar os espíritos bons ou os espíritos ruins certamente desejamos os espíritos bons para tanto é necessário que nós mantenhamos através das nossas ações estes espíritos ao nosso lado e a nossa mente ela oferece um contributo importante para que eles estejam constantemente ao nosso lado por fim nós vamos estar apresentando a evolução da consciência mediúnica então observem que todas essas fases do sono ela vai estar em paralelo com o nosso desenvolvimento da mediunidade observando neste sono sem sonhos é exatamente aquele indivíduo que inicia o seu processo este processo inicial pode se dar de maneira positiva ou através dos obsessores então a maneira como vai se manifestar ela independe da pessoa a mediunidade ela vai se apresentar no momento oportuno porque o nosso corpo ele já foi preparado previamente para que nós pudéssemos estar manifestando a mediunidade sono desperto fase ostensiva facultativa médios em prova libertando-se da obsessão muitas vezes a gente pensa que receber um obsessor significa que nós estamos em um estágio de amadurecimento inferior não tem nada a ver nós oferecemos a mediunidade para receber os espíritos em sofrimento os obsessores são aqueles que estão vinculados ao nosso processo de amadurecimento de que maneira poderemos estar trabalhando para que cada vez mais estes obsessores se distanciem de nós é claro que o obsessor que nós recebemos não significa que é o nosso obsessor ele é o obsessor do outro que é acolhido naquela reunião porque ele necessita de um atendimento ele necessita sair daquela condição para este atendimento precisamos estar preparados com aqueles recursos que nós falamos anteriormente principalmente com a oração porque apesar do médio estar em transe ele quando tem a consciência ele pode também estar auxiliando neste processo exercício mediúnico saudável identificação dos espíritos e o mediunato é exatamente para aqueles médios que já alcançaram um patamar mais avançado no seu processo mediúnico não significa dizer que médios que recebem espíritos elevados eles não possam estar recebendo os obsessores eles vão estar recebendo agora porque que isto acontece porque eles também estão mais preparados para prestar melhor assistência a estes que chegam numa situação mais difícil por outro lado são aqueles médios que também tem condições de estar recebendo aqueles espíritos mais elevados que estarão trazendo as mensagens de conforto ou essas mensagens que nos chegam através dos livros que nós temos a oportunidade de estar adquirindo e que estarão também contribuindo para o nosso crescimento intercâmbio espiritual livre das amarras físicas então é exatamente a meta da mediunidade é estarmos aqui nesta disposição neste atendimento e que cada um poderá estar alcançando através deste exercício consciente deste estabelecer de metas desta busca da autoconsciência deste exercício repito porque nunca é demais repetir o exercício diário o exercício constante a nossa meta de vida deve ser alcançar a Jesus para estarmos próximos a Jesus não vai ser fácil mas se nós introjetamos que nesta presente existência este será o nosso ideal tudo vai ficar mais fácil é preciso viver com Jesus no nosso dia a dia para que as dores quando vierem a se apresentar elas possam estar mais amenas para que nós possamos através desta vivência diária com Jesus estarmos cada vez mais no patamar elevado que nos distancia deste primitivismo e que pode nos colocar neste processo de atuação com a vida levando-nos cada vez cada vez mais a superar superando as dificuldades e os desafios subir estes patamares a nossa escada evolutiva para que chegamos no patamar que não tenha mais ascensão isto vai estar significando que atingimos a plenitude então vamos buscar a consciência nesse dia a dia nos nossos atos naquilo que nos coloca como propósitos para o sentido da nossa existência e sair daqui se perguntando qual o sentido da minha vida por que eu estou aqui o homem consciente o homem consciente ele sabe o que ele busca ele sabe quais são os seus ideais quais são as suas metas e atingindo a meta ele sabe que uma nova meta precisa ser estabelecida para que ele possa atingir uma vida sem sentido é uma vida vazia e como nós somos seres conscientes a nossa vida tem um sentido existencial cabe a cada um de nós descobrir qual é este sentido muita paz para todos tem um de nós que ele tem um de nós que ele tem um